Cientistas franceses identificaram uma nova variante da Covid-19, também com origem na África. Veja na reportagem da nossa correspondente na Europa, Ana Paula Gomes. A nova variante recebeu o nome de IHU, sigla do Hospital Universitário de Marsella, onde ela foi descoberta. De acordo com as primeiras pesquisas, a cepa possui 46 mutações, 4 a menos que a Ômicron, que vem se espalhando por todo o mundo. Segundo autoridades francesas, há pelo menos 12 casos da IHU já identificados. O primeiro paciente diagnosticado viajou para Camarões, na África. Ainda de acordo com os cientistas, a nova cepa deriva de uma outra, que surgiu na República do Congo em setembro do ano passado. Não há sinais que a variante encontrada na França seja mais letal ou contagiosa. A Organização Mundial da Saúde avalia essa situação, que veio com o aumento das internações nos hospitais franceses. Aqui em Portugal, especialistas estão reunidos com integrantes do governo para avaliar a situação da pandemia no país. Quase 90% dos casos de Covid-19 no país são da variante Ômicron. Portugal registrou nas últimas 24 horas mais de 25 mil novos casos. Já o Reino Unido bateu o recorde de mais de 218 mil novas infecções em apenas um dia. Tchau, 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 tchau.